E aí pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu sou a Thaís, eu sou o Lucas e esse aqui é o Felipe, está aqui com a gente. O Felipe nasceu tem quatro meses, foi um parto natural e a gente fez o curso hipnoburfing aí na vila junto com a Kézia e com a Carlinha. Foi fundamental para a gente fazer os exercícios de respiração, fazer as mentalizações, fazer as afirmações positivas. Foi muito importante a gente ter treinado isso juntos em casa. O meu parto não foi um parto fácil, foi um parto muito desafiador, foi um parto completamente diferente de tudo que a gente tinha planejado, de tudo que eu tinha pensado, mas foi exatamente aquilo que a gente precisava que acontecesse. Eu cheguei na maternidade 10 horas da noite, com a certeza que o Felipe ia nascer antes de 11 horas da noite. E na Fernarde, o Felipe foi nascer depois de meio-dia. Então, foi muito longo, foi muito doloroso e foi incrível. Chegou um determinado momento que eu tinha certeza que eu não ia dar conta, que eu pensei em desistir assim, porque eu tinha certeza que já estava com 10 centímetros, que eu já estava quase chegando no expulsivo e eu não tinha nem 5 centímetros ainda. Foi quando eu fui tocada pela primeira vez, eu não tinha nem 5 centímetros ainda. E nessa hora, eu achei que eu pensei em desistir, achei que não fosse dar conta. E antes do pessoal sair do quarto, deixar só eu e o Lucas lá no quarto, estavam em prantos, o Lucas colocou para mim as afirmações positivas, assim, para eu poder lembrar mesmo o que que era aquilo que eu estava passando, que meu corpo é capaz, para eu reforçar para mim mesma que eu sei parir, que o Felipe sabia nascer e que ia dar tudo certo. Deu tudo certo, consegui parir o Felipe, o Felipe nasceu meio-dia e meia do dia seguinte sem analgesia e isso para mim foi uma coisa muito importante, porque eu sou uma pessoa extremamente sensível à dor. Se eu penso que a minha cabeça vai doer, eu já tomo remédio. Para tirar sangue, eu desmaio. Então, assim, parir sem anestesia era uma coisa que eu não sei se eu ia conseguir. E a gente fez o curso, a gente treinou muito em casa, a gente fez os exercícios direitinho, assim, então é muito importante. Eu não sei se vocês vão ter tempo suficiente, muito tempo até o bebê de vocês nascerem, mas o tempo que vocês tiverem, treina, escuta os áudios, faz os exercícios de respiração, concentra, porque é muito importante, assim, conseguir respirar da forma correta, conseguir direcionar a dor para o lugar correto, mudar o foco da dor, assim, tirar isso da cabeça. Gente, o meu parto deu muito, mas eu não sofri nada, foi maravilhoso o meu parto, eu queria ter um parto por mês, mesmo sentindo toda a dor que eu senti, foi muito bom. É isso. É, e eu, na minha perspectiva, assim, né, acho que logo quando a gente, Thaís, trouxe, né, assim, não, a Vila está oferecendo, hipenobuf, né, a minha primeira, o primeiro pensamento que passou na minha mente era, não, esse negócio de hipnose não é coisa, não é coisa séria, não acho que isso é certo e tal, mas depois de conversar com a doutora Kézer, né, que é muito paciente com a gente, ela explicou um pouco mais e acabou que a gente foi fazer o curso e vimos que nada mais é do que um treinamento, um treinamento de mente, um treinamento psicológico para você estar bem preparado para aquele momento. Então, foi assim que a gente começou a fazer o curso, no meio do curso a doutora Kézer pediu para a gente fazer um dos áudios lá e o que aconteceu foi que eu e a Thaís dormimos durante o curso e isso foi muito engraçado, mas foi muito legal, assim, o treinamento, depois a gente seguiu rigorosamente, né, todos os dias a gente fazia ali o exercício de respiração e isso na hora lá, assim, você não vê o quanto isso é importante para você estar bem preparado no momento que vai ser difícil. Vai ser difícil, mas a questão é que você vai estar bem preparado, a sua mente vai estar acostumada com aquilo e aí é o treinamento que te ajuda naquele momento. Mas foi uma benção e nós esperamos mesmo que o parto de vocês seja uma benção aí na vida de vocês e que seja tão bom quanto o nosso foi. Tenha um bom parto aí, gente, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.